é que mais uma vez estamos aqui na obra do júlio na casa da cadeira e aqui estamos nivelando foi feito como eu mostrei no último vídeo aqui o baldrano veja aqui ali como eu mostrei olha duas fiadas aqui mas chega ali vai só uma lá para lá até lá vai duas aqui ó já está tudo marcado o gabarito que o gabarito que nós colocou que lá já tá não precisa mais usar já marquemos tudo coloquei o primeiro bloco aqui alguns lugares como você já tá quase pronto vai acabar de enfilar tudo para lá também já está tudo começado aqui vai só uma fiada de bloco vai ficar assim nessa altura o chão de dentro de casa nessa altura essa é a parte mais alta do terreno por isso vai só uma fiada de bloco ali vai ser a altura do chão seria bom um pouquinho mais alto mas aquele depois que vai baixar lá para lá um pouco fazer calçada e baixar um pouco então tá assim se você quiser nos acompanhar aí eu vou mostrando por enquanto nós temos poucas dicas mas aqui vai para ser dicas aqui para trazer para você beleza a gente vai se ver no próximo e aí Tchau.